E a Polícia Rodoviária Federal aqui no estado do Piauí divulgou na tarde de ontem os números oficiais do balanço da Operação Carnaval em nosso estado. Só antecipando para você, nós tivemos um registro neste ano de 2021 de 15 acidentes. Oito foram de natureza grave, com 12 feridos e três óbitos nas rodovias federais que cortam o estado do Piauí. Todos os detalhes estão na reportagem de Zanviana. A ação foi realizada entre os dias 12 e 17 de fevereiro de 2021 e faz parte da Operação Rodoviva 2020-2021 que foi iniciada no último dia 12 de dezembro e deverá ser encerrada no dia 21 de fevereiro de 2021. A PRF registrou durante o período 15 acidentes nas rodovias federais piauienses. Durante os seis dias de operação, a PRF utilizou mais de 400 policiais, perfazendo mais de 6 mil horas de fiscalização ininterrupta de norte a sul do estado. Além disso, a PRF detectou que houve um aumento no número de acidentes graves e de óbitos e uma redução no número de acidentes e de feridos se comparado ao mesmo período do ano passado. As BRs 343, 316 e 408 foram as vias onde mais aconteceram acidentes. Com relação aos acidentes que resultaram em óbitos, a PRF detectou que as causas principais foram a falta de atenção na condução do veículo e a inobservância das regras de trânsito, fatores primordiais para se evitar acidentes. Além disso, nove pessoas foram flagradas e devidamente presas por estar conduzindo veículo automotor sob o efeito de álcool. Apesar da expectativa de aumento de fluxo, o deslocamento de veículos nas rodovias se deu de forma tranquila e com movimento comparável aos dias normais. Apesar da expectativa de fluxo, os acidentes e extremos, os acidentes e extremos dos acidentes e extremos dos acidentes.